Prepare-se, prepare-se Você vai dançar Você vai cantar Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Quem só te faz Chora não, bebê E aí O tradicional baile de sábado de aleluia Uma mega produção Me aguarda E todo mundo se encontra Nesse mega show Com várias atrações em uma única noite E pra fazer a festa Tem o super show Rei do Agrocha O Tulima O Rei do Agrocha Tando e dançando seu sucesso E os anjos cantam nosso amor 10 a 0, hein? Dora, papai Vem dançar O tradicional baile de sábado de aleluia Só podia ser mais uma com a marca De quem sabe fazer festa Chore!